Fica claro você olhar para trás e ir entendendo, não que a gente já saiba quem você realmente é e qual que é o real sentido da vida, eu pelo menos não sei qual que é o real sentido da vida e desconheço a minha real natureza incondicionada, eu conheço cada vez mais o funcionamento dessa estrutura condicionada aqui, que inclusive estava condicionada a buscar por conteúdos para entender sobre esses condicionamentos, porque agora está se descondicionando, eu percebo que esse processo todo é um processo para você ir se libertando das falsas dependências, que essa estrutura, como a gente falou no áudio anterior, ela foi criada para ser dependente e ninguém tem consciência desse movimento, de que nós estamos criando estruturas dependentes, que nós estamos transferindo um modo de ser dependente para as futuras gerações, ninguém tem culpa disso, a estrutura funciona assim, então eu vejo que desde a infância, como está todo mundo perdido, como ninguém sabe qual que é o real sentido da vida, como as pessoas não sabem, como as pessoas significativas não sabiam quem elas eram, o que estavam fazendo, está tudo perdido, a maioria dos relacionamentos é muito igual, percebe como funcionam os relacionamentos, é muito igual, você não aguenta mais a pressão do lar, tá? E aí você também não aguenta mais a pressão dos seus instintos, que querem sexo, que querem liberdade, né? Quer poder fazer o que quer, quer ter a satisfação de segurança, primeiro que aparece ali, você junta, vai, vai para repetir o mesmo padrão sem saber, porque vai repetir o mesmo padrão que ele fugiu dele, vai formar um novo segmento, mas do mesmo padrão, vai, então você vai funcionando a vida inteira por não saber qual que é o sentido real da existência, você vai ao sabor dos acontecimentos e vai sendo levado pelos impulsos emotivos reativos escapistas, você vai, você não sabe de nada disso, você está no automático, você está dormindo, não, porque você acreditou que era aquilo, que viver era isso, você está um sonâmbulo, você está indo, chega um determinado momento, você tem um baque da vida e você desperta, quando você desperta, você começa a observar, não é isso, certo? Então, você não sabe o que é o real, mas você começa a conhecer o que é o irreal, é o que não é, você começa a ver o que não é, você vê aquilo que você acreditava que era, que estava estabelecido, que era viver, você vê que não é aquilo, e não sei por que a gente tem essas coisas, a gente não sabe. E você começa a perceber a superficialidade de tudo, porque mais nada disso tira você desse medo primordial, que é esse medo que vem desde a origem, dessa inquietude, nada mais tira. E você sente cada vez mais necessidade de algo maior. Então, eu vejo que assim, quanto mais você vai se aprofundando na percepção de como funciona essa estrutura condicionada, que a gente tem dado o nome de mente adquirida, quando você vai percebendo ela em você e no meio ambiente, quando você vai percebendo a superficialidade dela em você e no meio ambiente, é inevitável você chegar nessa percepção de que o viver não pode ser isso, não pode ser só isso, não pode ser essa superficialidade... Fechada, egocentrada, pessoalista ali... Superficialidade de atividades, superficialidade nas relações, superficialidade no conteúdo que a sociedade apresenta para você. Não pode ser só isso, a vida tem que ser muito mais. Principalmente, isso é sentido muito forte para quem já teve, o que antes eu chamava de experiência religiosa, e hoje eu não uso mais essa expressão experiência religiosa, porque isso aí leva para o condicionamento de Deus, para quem teve uma vivência, por mais breve que seja, da sua exata natureza incondicionada, onde você se sentiu livre de qualquer limitação e se sentiu plenamente integrado com tudo o que é. É da real natureza, né? Certo. Contato com ela. Quem já viveu isso, é inevitável chegar nessa percepção, mas o viver não pode ser só isso. E é um momento, assim, bastante difícil, quando você aprofundou demais nessa observação e foi vendo todos os condicionamentos, inclusive o condicionamento que você criou de buscar por doação psicológica para tentar entender essa estrutura pela qual você funciona. Então, no nosso caso, pelo menos, nós chegamos, eu creio que nós chegamos no ponto básico, não tem mais o que ler, não tem o que você assistir. Não tem mais doação, estética, psicológica. Qualquer obra que venha, por mais bacana que seja, ela só confirma o que já foi visto. Exatamente, porque já foi visto. Certo, ela já confirma o que foi visto. Então, você vê a impotência, que é o que a gente colocou num outro áudio, sobre a real impotência, a impotência maior, que é justamente perceber que nada de fora, nada que foi criado pela mente humana, seja qual for a mente humana, por mais, por exemplo, Krishnamurti, para mim, a mente mais lúcida que eu já conheci. Sim, com certeza. Não, ele não consegue tirar a galera. Mais seriedade que a gente teve no estudo dele, nós não conseguimos se libertar dessa mente adquirida. Estamos conseguindo se libertar da identificação com os impulsos emotivos reativos. Mas está aqui. Você não se sente livre. Está tudo aí. Você não sabe o que é amor, você não sabe o que é integração, você não sabe o que é real comunhão, você sabe o que é essa superficialidade. Você quer ter real comunhão, mas percebe só a superficialidade. Você percebe que não consegue ter essa comunhão. Por exemplo, ontem aqui, a neta, aquela criança linda, é linda, você quer ter, mas a comunhão real, você não sente a comunhão real. Eu não sinto, não posso falar para você, eu não sinto a comunhão real. Você percebe isso, e você assume isso, que é uma das coisas mais difíceis, porque a mente não quer assumir isso, que não sabe o que é amor, que não sabe o que é liberdade, que não sabe o que é criação, que não sabe qual é o real sentido da vida. Ela precisa simular isso para ter aceitação social. Esse é um dos grandes medos. No nosso caso, a gente está tendo essa autonomia psicológica de dizer para si mesmo, não, eu não sei o que é isso, eu quero saber o que é isso. É porque tudo que a gente sente é dentro do condicionado, é dentro de toda essa bagagem que a gente adquiriu, tudo que a gente aprendeu dentro desse condicionamento, dentro desse modo estabelecido que está aí, que todo mundo sente. E a gente já viu que não é real, tanto aqui como lá. A estrutura humana é isso aí, é uma estrutura egocêntrica, que é incapaz de sentir realmente. Tudo que ela sente é dentro do condicionado, que é apego, é ciúme, é posse, é dentro de tudo isso. Controle. Controle. É cálculo, é autocentrado. É tudo ali, você está calculando. Não, isso aqui eu vou ter uma relação legal porque pode me dar um retorno. Jogos de conveniência. Tudo conveniência. Essa estrutura, a base dela... Se não te conveni, você descarta facilmente. A base dela é cálculo autocentrado em busca de conveniência que força a simulação de comportamento. Tudo que faz ainda é com esforço. Mesmo dentro dessa observação, essa observação, ela passa a ser uma coisa natural, entre aspas, mas assim, dentro ainda do... ali você está vendo, mas ainda dentro do condicionado. Porque a gente já viu que é uma observação, mas que ainda faz parte dessa estrutura. É a própria coisa observada. É a própria estrutura. É a própria... O observador é a coisa observada. É a própria estrutura. Nós funcionamos dentro da estrutura. É a própria estrutura vendo a si mesmo. Um pouco mais esclarecida, mais polida. Então, assim, o observador é a coisa observada. Não está separado. Então, a estrutura é o que estamos sendo agora. Então, se não tiver o resgate do estado de ser anterior à instalação dessa estrutura... Natural, né? Nós não vamos saber... E causado. Nós não vamos saber o que é a real intimidade, comunhão, felicidade, liberdade, amor, compaixão. Nós não vamos saber a realidade desses sentimentos. vamos ficar aí com ideias, com simulações, com ilusões de que temos isso. Mas, no nosso caso aqui, não dá mais para simular isso. O fato é perceber que essa estrutura aqui ela sabe se relacionar socialmente. Nós não estamos saindo agredindo, batendo. Já sabe. Mas dizer que existe uma naturalidade de bem-estar, isso não existe. Existe uma estrutura que ela inquieta. Muito. Nós perdemos o contato com isso. Com essa natureza que é psicologicamente autossuficiente. Então, como nós perdemos isso, nós somos seres dependentes. E por ser dependente, fica sempre uma cobrança do meio. Mesmo que essa cobrança seja interna. Você fica simulando que está tudo bem, mas por dentro tem uma cobrança. porque está esperando que o ambiente faculte esse estado de bem-estar que você não tem. Isso já sabe que não é possível. E aí, você sabendo que não é possível, vem a intolerância do ambiente. Porque você já sabe que dali não vai sair nada. E aí é onde vem a intolerância também. Aí é o lance. A gente já sabe disso. Mas também sabe que o querer nosso não tem poder. Esse papo de querer é poder pode ser para as coisas técnicas do dia a dia. Mas no que diz respeito à transcendência dessa estrutura dependente, calculista, simuladora, autocentrada, o querer não é poder. Não. você percebe que você por si mesmo, pela estrutura pela qual você funciona, você não consegue transcender isso. Você pode ter uns blackouts dessa estrutura aí, mas ela retorna, que é o que chamam de recaída. Ah, recaiu no comportamental. Você vive recaindo nesse comportamental. Então, eu vejo assim, quem chegou nesse ponto é inevitável ficar com a inquietude, é inevitável que aflore essa angústia que aflore a solidão porque o meio não está consciente disso, você está consciente disso e está consciente inclusive que não adianta falar sobre isso porque o meio não vai compreender isso porque é uma linguagem que ele desconhece. Isso aqui é o que você estava me falando agora. Não é a solidão como a estrutura social vê a solidão, é uma solidão completamente diferente. É essa solidão psicológica. É implacável. E que você vê que essa solidão é nesse sentido assim, você vê que nada do externo pode mudar isso e nem você mesmo pode mudar isso. Então, esse solidão é isso. Só dá para ficar com uma inquietude. Não tem o que você fazer. Se não ocorrer o resgate, eu nem sei se a palavra resgate é coerente com o momento. Porque o resgate indica que... Você vai resgatar o que já tem ali. Certo? Ou sim. Então, você vai permanecer. Se você vai resgatar, a estrutura permanece. A estrutura está resgatando. Não, é. Aí não é possível. Então, a palavra resgate não é coerente. Vamos lá. O que você vai resgatar é da própria estrutura. Se não ocorrer a dissolução dessa estrutura e a manifestação de nossa exata natureza, nós vamos continuar nesse looping de inquietude. Barganhando o tempo todo. Eu vim barganhar. Nesse looping de inquietude. Eu vim barganhar. Em que você acorda e você olha e faz assim, cara, qual que é o real sentido deste dia? É sair caçando uma atividade para distrair inquietude? Ou depois que eu tiver feito as atividades que são obrigatórias para a sustentação do corpo? É só isso. Então, eu percebo que a grande maioria ainda está nesse movimento, como eu vivenciei durante muito tempo, de buscar por atitudes, por atividades que justifiquem o dia. Que dê um sentido para aquele dia. Então, você vê, é um buscar. Para arrastar. Não é algo que é natural, entendeu? E o que eu sinto? Que a maioria faz esse movimento vou tentar dar um sentido através disso. Então, aquela coisa, o novo, ele tem um frescor muito rápido. Daqui a pouco, não dá a liga, não dá o sentido que eu esperava que ia dar o sentido. Então, fica pulando de atividade para atividade. Fica arrastando para lá e para cá as coisas, mas não chega. E tudo vira cinza. Tudo vira... Então, eu vejo que essa estrutura é uma estrutura que está presa num idealismo falido. porque ela não vê o sentido do viver e aí a própria estrutura vem com uma ideia de que, ah, talvez isso aqui e nisso eu vou encontrar um sentido. Eu vou sentir algo diferente do que eu tenho sentido. Então, eu vou lá e experimento. Aí, o novo, eu vou com a euforia. Me iludo até que daqui a pouco aquilo, meu, não é. Porque não é novo. O novo que a gente, dentro da mente, ele já é velho. Então, ele é aquela coisa, você vai buscar uma coisa que já é da própria mente. Não é nada novo. É tudo dentro ali. Não é novo para você. Talvez você ainda não tenha experimentado aquilo. Mas a partir do momento que você vê, você já vê o falso. Não, também é a mesma coisa. É dentro do conhecido. É dentro dessa estrutura, dessa esfera aí. Não tem nada. Não é o novo mesmo, que não é dessa esfera mental. Eu acho que a expressão nossa não é nem o novo. Porque o novo sempre vira velho. Lógico. Certo? O que é novo nesse instante que se mostrou. Ele já é velho, né? É novo nesse instante que se apresentou para você. Mas a partir do momento que já se apresentou, já não é novo, é velho. Então, o que eu vejo que o que a gente anseia é pelo eterno. É. É algo que é o eterno. Sem tempo, né? Sem... E é interessante que se você pegar a palavra eterno, ela brinca aqui comigo de duas maneiras. Eterno no sentido que não tem tempo. E no sentido de que é eterno. É ternura. É bem-estar. Não é sem quietude. Então, é isso que a gente busca. A gente busca algo que seja eterno e eterno. Que não seja oscilante. Que não tem duração, né? Porque tudo que a gente faz tem um tempinho ali de duração. Você está no tempo, né? É do... E isso só pode estar dentro de nós. Nisso que somos. Mas nós não temos como fazer isso explodir. Pega a história de todos esses homens. Eu lembro, o Krishnamurti, antes de ter o que eles chamam de iluminação, que pra mim essa palavra iluminação também é lixo hoje pra mim, ele estava numa puta depressão. Um cara cheio de medo. De repente, aconteceu. Foi dar uma volta lá embaixo do mazaro e pum! Aconteceu a coisa. O que é que teve? Veio o contato com sua exata natureza que é a exata natureza de tudo que é. Acabou. Então ninguém pode produzir isso. Não tem como produzir. Pega a história do Osho, pega a história de todos esses homens. Ninguém produziu isso. Não tem como produzir isso por meio do cálculo intelectual. E por mais conteúdo intelectual que você busque, se esse conteúdo que você buscou for um conteúdo sério, esse conteúdo vai apontar pra você a limitação do intelecto. vai chegar um lá e fala cara, não adianta. Não adianta mais ler o outro, ouvir o outro. Não adianta. A coisa precisa ocorrer aqui dentro. Então é muito difícil que pra isso você precisa ficar com o que é. E o que é em nós é inquietude. É a ausência de bem-estar encausado. Exatamente. Porque hoje até é difícil, é muito raro acontecer alguma coisa que me causa. bem-estar que venha de fora. É muito raro, é muito difícil. Aí você fica aquela coisa mesmo ali. Você fica com o que é, né? Fica com aquela coisa chocha. Fica com o que é que é essa inquietude original que sempre esteve aqui. Eu não sei se você reparou, ontem, se você está com a mente bem aberta, você vai prestando atenção nas coisas ali nos mínimos detalhes. Ontem eu estava olhando aqui a nossa neta, na hora que eu coloquei aqui para ela aquela caixa de lápis de cor de giz de cera, pôs ali 24 lápis coloridos para ela, ela teve um maravilhamento na hora que ela viu aquele monte de cor. Ela não sabia qual pegar, mas ao mesmo tempo também não usava nenhum deles. E já já ela largou todos eles, tanto que ela pegava e jogava. Então eu fiquei olhando e falei assim, ó, você vê, é uma inquietude. Porque se tivesse uma inquietude, se tivesse uma inquietude, a própria criança pegava aquilo e ficava quietinha com aquilo, mas não tem, é uma inquietude. Essa inquietude nossa é original, ela está desde a infância. Aí quando ela estava no auge da inquietude, ela rabiscou toda a almofada. Então, aí você vê, quando você tem que deter um padrão de comportamento, você já tem síndrome de abstinência. Olha, veja só quanta coisa nesse momento você está se abstendo? Você está se abstendo de leitura, está se abstendo de livros, você está se abstendo de um monte de coisa, leitura, você está se abstendo de buscar fora, você está se abstendo de fugir da inquietude, você está se abstendo de fugir do medo, você está se abstendo de fugir da ansiedade, você está se abstendo de fugir do mal-estar que você sente, você está se abstendo de dar vazão aos impulsos emotivos reativos escapistas. É um morticídio que está tendo. É um estrangulamento dessa estrutura. Você está se abstendo, inclusive, de falar para o outro, porque você sabe que não adianta falar para o outro. O outro não vai trazer a resposta que você quer. O outro não vai solucionar a ausência de sentido do seu viver. Já foi mais do que provado isso. Porque tudo vira cinzas. Tudo, tudo, tudo. Mesmo você achando que ainda é, é só questão de tempo para você ver que não é. Todas as coisas. Justamente por quê? Porque essa estrutura é tempo. Pensamento é tempo. Então, tudo que está dentro disso é questão de tempo para se provar falso. Tudo que está dentro dessa esfera. Eu percebo que existe hoje, vai se instalando, uma lucidez. lucidez, que é uma lucidez, assim, que impede de você recorrer a tudo aquilo que você já percebeu que não vai dar um resultado diferente, certo? Mas ainda não tem essa lucidez que ela é integrativa. Ainda não tem isso. Então, se não manifestar isso, e não depende da gente, e também não depende de nenhum Deus, porque aqui também a gente já percebeu que Deus é uma criação do medo. É mais uma criação do pensamento. Você está com medo, você está inseguro, não consegue encontrar segurança nas pessoas, no meio, no ambiente, e aí a mente foi lá e criou um ser lá que vai resolver a problemática toda. Se não ocorrer algo nisso que somos, o que dá é permanecer observando a inquietude. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum padre, nenhum guru, nenhum mentor, nenhuma escola esotérica, Nenhum misticismo, nenhum sistema de crença, nada disso vai produzir a verdadeira liberdade. Até porque, se você acha que isso vai produzir a verdadeira liberdade, você já está prisioneiro disso, para ter a verdadeira liberdade. Então, não tem como. O que dá é para ficar com isso. O nome já diz, é liberdade, né? A liberdade é independente de qualquer coisa. Então, a liberdade é independente de qualquer coisa, exatamente. A liberdade é liberdade. Então, essa estrutura, o máximo que ela pode fazer é sentar, observar e sentir a impotência de transcendência. Mais disso já é bafo de boca, já é delírio, já é ilusão da mente. Conjectura, devagação. Quem for sério vai chegar nisso. Não vai dar mais para ficar se iludindo com nenhuma papagaiada de nenhum guru. Cada guru criou a sua papagaiada. Não vai dar mais para se iludir. Vai chegar nisso aqui. E vai ter que abrir mão de tudo. Porque vai perceber, pela lucidez que vai instalando, que tudo isso é limitado. Que tudo isso é superficial. Que tudo isso são só trocas de condicionamento. Sai de um condicionamento, vai para outro, mas não liberta. Conta uma historinha por um tempo, mas não liberta. Tudo gera uma prisão, né? Você vai mudando de um condicionamento para outro, que é uma prisão trocada por outra. Isso, muda o discursozinho. Sai dessa escola, muda para o discursozinho dali e tal. Mas se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber. Não sabe o que é liberdade, não sabe o que é felicidade, não sabe o que é bem-estar, não sabe o que é unidade, não sabe o que é comunhão, não sabe o que é criação, não sabe o que é autenticidade, não sabe o que é espontaneidade. Exato.